Quando falam de Rússia, você pensa em quê? Zangief? Vodka? Strogonoff? As ginastas olímpicas devoradoras de medalhas? Hehe, tudo coisa boa! A Rússia deve ser um paraíso, não? Mas por que será que um russo criou uma versão tão perturbada de Streets of Rage ambientada lá? É, meus amigos e minhas amigas, prepare-se para ver um dos fangames mais bizarros que existe, no novo quadro do canal... Games da Píblia do Éro! Satanás existe, porra! Tire as crianças da sala porque o bagulho é pesado, e se você está almoçando ou jantando, vai assistir aquele gordo comilão do bom de garfo porque vai rolar umas paradas nojentas aqui! Mas primeiro vale lembrar que este não é um jogo oficial de Streets of Rage, e sim um jogo feito por alguém que claramente não tem medo de morrer, usando o motor Open BOR, mais ou menos o Muguem dos jogos de Briga de Rua. Ele se encontra para baixar na faixa, e vou deixar o link na descrição, caso você tenha estômago para isso. Na abertura de Streets of Rússia, tem duas opções de jogo, o Rus e o Vata. Vamos ver o Rus primeiro, porque esse Vata é uma das coisas mais indecentes que eu já vi em um videogame. Ha, calma que a gente já chega nele. Na história da introdução do modo Rus, diz que Mr. X, após ser derrotado, secretamente se muda para outra cidade e agora é conhecido como Vitor Gamanov, ou Crest para os íntimos. Sabendo disso, os heróis de Streets of Rage cruzam o oceano para enfrentá-lo novamente. Detalhe, que não falam o nome de nenhuma localização aí, então vamos fingir que não sabemos que este jogo se chama Streets of Rússia, e dizer que tudo acontece no país comunista Strogolândia. E o que temos de história é isso por enquanto. A sequência de quadros mostra uma galera meio barra pesada e já aparecemos em uma das ruas de Strogolândia, toda suja, ferrada, pichada e com seringas espalhadas pelo chão. Isso foi uma surpresa e tanto para mim, pois os comunistas brasileiros só postam nas redes sociais usando iPhone, então achava que todos os países comunistas eram prósperos com a população feliz e de bem com a vida. Mas logo somos atacados por uns arruaceiros com garrafas de vodka na mão, mendigos e... Ih, rapaz! É, tem até umas tias aí que... Hum, quem será que são elas? Eu sou uma profissional do sexo! Nos primeiros dois minutos de Streets of Strogolândia, já vemos que o bicho lá tá pegando mesmo. Com certeza é o pior cenário por onde Blaze e seus amigos já trocaram sopapos. E, crente os pais, rola nudes desse calibre assim na cara dura? Ah não, é demais pra minha cabeça. Eu já estava pronto para desistir de zerar esse jogo porque estava bagaceira demais. Só que, por incrível que pareça, o gameplay é muito bom. Ele usa um sistema aprimorado e ampliado do Streets of Rage 3, ou seja, além dos ataques dos jogos originais, tem uma porrada de outros comandos para executar, e vem todos eles listados num arquivo junto ao jogo. Só é difícil entender né? Eu não falo estrogolandês. Os golpes são facilmente encaixáveis uns nos outros, então podemos criar combos imensos, mais ou menos no estilo de Streets of Rage 4. Só que, mesmo com vários especiais que explodem a tela toda, o jogo é difícil pra caramba. Os oponentes batem como doidos e você morre o tempo inteiro. Felizmente, os desenvolvedores deram uma maneirada aí e colocaram, pré-definido, 99 continues. É, aí dá pra fechar. Disponíveis nesta versão estão Blaze e Axel, figurinhas típicas da franquia, Max, Shiva e Adam. Sim, eles tiveram o bom gosto de colocar o Adam aí, com sprites customizados e muitos movimentos novos. Tem também o Vatnik. Esse bicho estranho aí que parece uma lata de lixo ambulante que tomou uma surra dos leões de chakra depois de dar calote no puteiro. Ele tem uns movimentos bizarros, como vomitar nos oponentes, louvar o quadro do Karekov, que faz a tela toda explodir e, quando morre, se estribucha todo e deixa no chão só um montinho de cocô. E como ataque especial... É, peraí, o que ele tá fazendo? Não. Não! Ah, não, véio! Mas que caralha é essa? Ele fiou uma garrafa de vodka inteira no Kid Cool? Eu não fazia a menor ideia do que era este bicho, então mandei um bing e descobri que Vatnik é um meme sobre extremistas políticos. Uma espécie de versão russa do cara de óculos escuro que tira foto dentro do carro fazendo cara de malvado. Em outras palavras, Vatnik seria o boomer russo. Nenhuma surpresa nessa parte, porque não faltam nesse jogo críticas políticas das brabas, principalmente expondo os problemas do país. Como eu não sou especialista em políticas internacionais, como os twitteiros que comentam com muita propriedade qualquer questão que aconteça no exterior, não posso dizer que estas críticas são precisas ou não. Só estou analisando o jogo mesmo. Mas eu li 5 páginas de crime e castigo, e por isso eu sei que o alcoolismo é um problema gravíssimo em Estrogolândia, o que justifica a enorme quantidade de referências à vodka. E as referências que eu peguei vão ficando por aqui, mesmo as que eu entendi, acho melhor não comentar porque, diferente do autor do jogo, eu tenho medo de morrer, mas quem quiser pode falar aí nos comentários, por sua conta e risco. E isso que até agora só comentei o que rola na primeira fase. A quantidade de inimigos diferentes que enfrentamos nesse jogo é imensa, e um mais escabroso que o outro. Boa parte deles são remodelagens de inimigos do Streets of Rage mesmo, mas foram tão bem trabalhados que nem parece. Porém, o jogo começa a ficar meio cansativo depois de umas duas fases. As fases são longas, com bichos que não param de cair na tela, e você só tem duas opções, ou apelar para os golpes quebrados e invencíveis, ou perder uma vida a cada passo que dá. O que vai manter o interesse no jogo é saber onde isso vai dar e a variedade de inimigos. Olha só que fofa, essa mulher que bate na gente com uma bolsinha, e essa fase em que enfrentamos guardas e militares estrogolandeses. Todos os cenários são uma ódio à estrogolândia comunista. Eu até desconfiei que os produtores podiam estar exagerando um pouco nas referências, e fui dar uma olhadinha em vídeos das regiões mais pobres do país. Definitivamente é bem diferente das imagens dos centros turísticos que vemos na televisão daqui, mas perto das zonas de pobreza do Brasil, até que não estão ruins não. Certeza que se rolasse um Streets of Brazil, o jogo seria bem mais pesado. Chegando ao final da jogada, encontramos Crest, o chefão do jogo nos esperando sentado na privada. A batalha é bem parecida com a do Mr. X do Streets of Rage, mas o cara está careca. Derrotando o vilão, os heróis resolvem ficar algumas semanas na estrogolândia para conhecer as tradições locais. É, acho que não deu boa não. Pia! A Blaze! Minha nossa! E esse é o fim de Streets of Rússia, mas só do modo Rus, porque tem também o Vata, que é mais curto, mas tudo o que vimos no modo anterior está aqui umas 10 vezes pior. Segundo uma caridosa alma no Twitter que respondeu a minha dúvida, Vata é uma outra forma de falar Vatnik. Então, este seria o modo Boomer. E, caramba, os Boomers da Estrogolândia devem ter um estilo de vida bem excêntrico. O bagulho começa num beco, já mostrando um Vata e Vata urinando e outra, bem, deitada descansando. Depois entramos numa espécie de clube sadomaso cheio de pessoas com roupas de couro ou falta de roupa mesmo. É claro que estou censurando várias coisas do gameplay porque não quero que meu canal exploda, mas vou deixar essas gameplays completas e sem censuras num outro canal menos pudoroso. Tem link aí na descrição, mas não recomendo você assistir não. Depois de um festival de peitos e bundas de fora, voltamos às ruas para enfrentar tropas que fazem referência a um certo exército que teve em determinada época da história aí. E as referências políticas vão à loucura na sala de conferência da imprensa, onde mostra Bill Clinton acompanhado de Monica Lewinsky, assistindo a boss fight quádrupla com Donald Trump, Hillary, o Obama raquítico e a estátua da liberdade porque sim. Que beleza seria se as eleições presidenciais fossem resolvidas no tapa desse jeito. Enquanto o modo Rus parece ser uma crítica social foda à Estrogolândia, o modo Vata parece simplesmente tentar ser o mais ofensivo e polêmico possível, sem poupar povos ou nações. Ainda bem que os desenvolvedores não devem conhecer o Brasil, ou sobraria pra gente também. No final, apenas enfrentamos o Mr. X incorporando o Lucifer no inferno do Mortal Kombat. O encerramento mostra Vatnik sonhando na rua, que está dando uma bronca no tinhoso. Streets of Rage é um fangame difícil de digerir. Se por um lado ele é extremamente ofensivo e controverso, por outro, os desenvolvedores capricharam demais nas movimentações dos personagens já conhecidos de Streets of Rage, e só isso já vale a jogada. O trabalho de pixel art é um verdadeiro espetáculo, por mais que a maioria deles sejam desconfortáveis, afinal a intenção era essa mesma. Este é daqueles fangames que raramente você vai ouvir falar por aí, e é justamente por isso que ele estreou o nosso quadro Games The People Ever. Satanás existe, porra! E você pode sugerir outros jogos bizarríssimos como esse para mostrarmos aqui. Mas antes, comente aí para nós, o que você achou de Streets of Rússia? Já conhecia? Vai jogá-lo? E claro, clique no gostei e compartilhe com os seus amigos, principalmente aqueles que são fãs de Streets of Rage, e se esta é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou! Falou! Falou!